Eu sou Miguel Rodrigo Santos, estou aqui a fim de conseguir um terreninho para construir um barraco para mim, moro há seis anos aqui em Água Boa, não tenho nada, pago aluguel 200 reais de aluguel. Uma pecinha só? Uma peça só. E qual bairro que você mora? Primavera, estou a pena de conseguir aqui um terreninho para mim, conseguir meu barraquinho e meu terreninho para uma casa de moradia, porque o prefeito até agora deu nada também. Daquelas casinhas que saiu para o pessoal mais carente, você não conseguiu não? Não, não deu nada, minha coroa fez a inscrição lá, não conseguiu. Então eu estou a fim de conseguir um terreno, aí surgiu aqui, eu estou a fim de conseguir um terreno para mim. Nessa pecinha mora você, sua esposa e quem mais? E meu filho. Então só são três pessoas? É três pessoas, uma peça só. E paga 200 reais de aluguel? 200 reais. Então aqui você vai conseguir o seu terreno? É, fora água e energia, né? Isso. E você trabalha ajudando pedreiro, né? É ajudando pedreiro. Como que é seu nome? Igualmário. Tem quantos anos? 30. Bora onde? Aqui no Custalinho. Tem filhos? Dois. Paga aluguel? Pago. Quanto de aluguel? 300. O objetivo do movimento, de você estar marcando esse lote aqui, é justamente porque está sem condições de pagar aluguel? Só sem condições de pagar aluguel, vai muito pouco. E meu sonho é ter uma casa, né? Então, para isso. Aquela, fez inscrição para aquelas casinhas lá? Nunca fiz inscrição. Nunca conseguiu também? Não, nunca conseguiu. Como que é seu nome? Laelson Pereira de Carvalho. E você mora aqui em Água Boa há muito tempo? Há sete anos. E paga aluguel? Pago. Qual bairro que você mora? Moro aqui no bairro Custalinho. Você não conseguiu daquelas casinhas que saíram? Não, eu ia fazer uma pela caixa, mas não deu certo. O objetivo aqui é o movimento pacífico? Eu não. Eu estou querendo ver se eu consigo um terreno aí para me construir. Pelo menos uma meia água aí. Isso. Porque eu, minha mulher, tenho quatro crianças. Isso. Aí eu estou querendo ver se consigo ir. Mas é o movimento pacífico, né? Sim. Nós estamos aí, né? Vamos ver o que... Vamos esperar. Eu marquei ali, tem que esperar agora para ver o que vai. acontecer, né? Então, como os senhores estão vendo, é um movimento pacífico. O pessoal aqui, as famílias aqui trabalhando, né? Tem as senhoras também, está aí no Cabo da Enxada. Passaram a noite de sábado e a madrugada de domingo. Todo mundo aqui para conseguir um lote aqui na área do velho aeroporto de Água Boa. O que é? O que é? O que é? Obrigado. Obrigado.